E aí, galerinha do meu canal, eu sou a Gabriela Sarayvá e hoje eu sextei, hoje é dia 3 de maio, aniversário de uma amiga minha, que a gente se conhece desde 2011, eu, meu mãe. Ela tá passando 15 anos e hoje vai ser festão, hoje vai ter festão e eu vou me arrumar, né? Eu queria convidar vocês pra participar dessa arrumação comigo, vocês vão ver, ó, isso aqui virando uma deusa grega. Mas você vai ter que assistir até o final, porque eu não vou dar spoiler antes, entendeu? Bora pra vinheta? Não me arrumarei sozinha, eu vou pro Salão Hair Design, que é um salão aqui no Rio, do Mundial da Freguesia. Eu sempre vou nele aqui no Rio, sabe? Sempre mostro pra vocês. E lá eu vou fazer minha make, meu cabelito. Vem comigo? Bora, mãe? Vamos que a gente não pode ir atrás. Cheguei agora aqui no salão. Oi! Tudo bem, garota? Tudo bem? Hoje eu tenho festa de 15 e vocês vão me deixar bem boa. Arrasou! Ah, tá linda, maravilhosa. Uh, aí sim. Vamos ligar pra eles como que vai ficar meu cabelo. Ó, a gente vai fazer mais babyliss, né? Pra ficar mais cacheadão. Pra não ficar ponta assim. Pra não ficar ponta assim, né? Toda espantada. E a gente vai fazer um penteado, né? Que é a Yara que vai fazer. A Yara, que é a senhora das tranças. Ela arrasa nas tranças. Vamos fazer uma cascata. Isso, aqui do lado. Vocês vão entender mais durante o vídeo. Então, contigo acompanhando. Nós vamos no processo do babyliss. E, tipo assim, como a festa eu vou pular bastante, dançar bastante. Esse babyliss tem que durar, né? Ah, não é fácil. Vai durar, não é fácil. A gente vai fazer babyliss no cabelo inteiro. Que eu adoro, né? Eu não gosto de cabelo muito liso, não. Quem vê minhas fotos, me acompanha, sabe. Eu sempre tô com muitos cachos na ponta. E agora, nesse exato momento, estou na estreia do meu vídeo. Vocês sabem, né? E eu vou deixar uma mensagem aqui. O que será que eu vou deixar? E sugestões. Boa, mãe, tá bom? Ó, deixem sugestões. A gente fez o babyliss. Ela fez o babyliss. Mas a gente ainda não soltou pra durar mais, né? Então, ó. Tá vendo que ele ainda tá um pouco maísa, né? Mas a gente vai soltar. Vamos pra parte da trança. Será que vai dar certo? Com certeza. Com certeza. Ela já tá garantida. Porque ela é top, top nas tranças. A trança que a gente vai fazer aqui, ó. É cascata. Começa pegando um pouco o cabelo. E vai pegando mais, né? Isso. Vai ter que ter aqui. Ó, gente. Um lado ficou assim. E agora vamos pro outro lado. E depois vamos pra aqui atrás, não é? Olha, eu achei meu penteado super meigo. Adorei. Vou virar pra vocês, ó. Muito princesinha, né? Adorei. Agora falta make. Então fiquem aí. Ah, beleza. Eu tô falando que vai fazer minha make agressiva, gente. Tô com o perdozer. E agora, Gabi, pode sentar aqui. Nós estamos arrasando essa maquiagem. Vamos arrasar. Eu vou te falar todo o meu vestido, né? Pra ver a meia. Ah, tá. Eu não vou falar pra vocês. Se vocês são curiosos, tem que assistir o vídeo. Vamos lá, Léo. Vamos lá. O guardinho vem esse rosto, que ele vai dar uma mudada agora, hein? Olha como a make está ficando. O Léo tá arrasando. Vamos ver se a gente encontra os cílios, hein? Pra finalizar. Olha isso, gente. Amei. Minha make está maravilhosa. Eu adorei. Ó, gente. Como que eu fiquei. Aí eu vou pra casa, vou colocar meu vestido, que tá deuso também. Vou mostrar tudinho pra vocês. Vamos lá. Cheguei em casa. E agora, chegou o momento de ficar realmente totalmente pronta. Meu vestido está aqui. Liza é o Valentim. Vocês vão pirar. Não mostra. Eu vou mostrar só no meu corpo? É. Então tá. Dá um close. E aí, gente? O que vocês acharam? Câmera lenta, por favor. Vou contar um segredo pra vocês. Sei lá, eu acho que é a terceira vez que eu tô usando salto e eu tô com medo de cair lá. Quem me conhece sabe que sou perita e ficar a festa inteira dançando e dançar de salto vai ser da hora. Ó, preciso ficar cheirosa. Não adianta estar toda bonita, né? E não estar cheirosa. Então, vou passar meu perfuminho. Dica pra vocês, passa aqui, ó. Que é onde a pessoa te fala oi. Ela vai sentir. É meu truque. Eu acho que é bom você tirar o salto pra você botar essas coisas. Ah, não. Tem que se acostumar, né? É assim, ó. Vou botar essa pulseira. Que não pode ser com muita informação, porque... Acho que não precisa de mais informação, né? Ixi, vou precisar de ajuda, mãe. Acho que eu vou botar um anel, mãe. O que você acha? Eu lembro de baixo. Acho que esse aqui de coração, ó. Dá, né? Eu boto na mesma mão da pulseira? Não, né? Não sei. Eu também não falo, não. Parece que eu não dei, sabia? Acho que eu vou botar nisso. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Ah, não. É melhor mesmo a pulseira. Como estou? Tá bom? Acho que tá. Vai arrasar, hein? Uhul! O que vocês acharam? Gostaram? Me deixa aí... Falta um brinquinho. Deixa aí nos comentários se vocês imaginavam que o vestido ia ser azul. Porque eu deixei surpresa a cor do vestido. Vou pegar um brinco. Estamos aqui no carro. Minha mãe também tá toda gatona. Aqui tá ali, ó. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de como que vai ser a festa. Acho que vai ser bem legal. São um pouco atrasados. A festa começa às nove e meia. A gente deve chegar umas dez e meia, por aí. Acompanhe. Cheguei! Ó, já encontrei essas lindas, maravilhosas. Eu tava com medo de vocês não terem chegado. Porque é sempre bom, né? Encontrar as lindas. Pergunta, tem alguém aí que eu conheço? É. E eu vou ficar aí, ó. Ó, olha lá o fundo delas. Ó, encontrei essas lindas. E elas falaram que já me viram na TV. Cuidado? Vocês me viram aonde? Na chiquita, chiquita. Manda um beijão. Só, gente bonita, ó. A festa é da Mel. Eu que ganho o presente. Gente, olha. Obrigada. Obrigada, gente. Linda. Agora a gente pegou... Eu peguei suco de maracujá. Eu peguei uma fina colada sem algo, galera. Porque, tipo assim, eu gosto de coisas azedas. Então, eu perguntei pra ela, você viu? Ela falou que tinha maracujá, alemão, eu peguei maracujá. E eu pedi coisas azedas, sabe? Estamos entrando aqui na cabine de foto com a Elen. E ó. Olha isso. Eu sou o Xande, que é meu amigo Jogê. Jogê. Jogê, que bacia. Boiaca é bom te encontrar. Linda. Jogê, que bacia é bom te encontrar. Parabéns pra você. Nessa data que... Nessa data que... Música 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 Música